Fala assombrados, Matheus na área com mais um minuto assombrado. E hoje vamos falar de um mistério, um rebanho de 13 vacas, saltou para a morte um penhasco de 50 metros de altura, lá na Suíça. Solta a vinheta Ana! Assombrados, alguns fazendeiros da Suíça ficaram espantados, após um rebanho de vacas, aparentemente ter saltado para a morte, de um penhasco de 50 metros de altura. Cerca de 13 vacas da raça Herens, atravessaram diversas barreiras de segurança, ao redor de um pasto, antes de se jogarem do penhasco localizado, próximo ao vilarejo de Lelevron, na cidade de Valais, na Suíça, na noite de 24 de maio de 2017, uma quarta-feira. Dessas 13 vacas, 12 morreram e apenas um animal sobreviveu, provavelmente o que acabou caindo sobre as demais, uma das últimas a se jogarem. Essa última vaca ficou evidentemente ferida, e acabou sendo levada para um hospital de animais, entre aspas, em Berna, capital do país. Só para vocês terem uma ideia, cada uma dessas vaquinhas que morreu, vale por volta de 20 mil francos suíços, ou 70 mil reais. Morreram 12 vacas, então o cara perdeu ali, 840 mil reais, com a morte dos animais. As vacas pertenciam a diferentes proprietários, mas todas estavam pastando em terreno local, pertencente a um casal. Esse casal mencionou, que as vacas, podiam ter sido perseguidas por um predador, antes de cair no penhasco. Norbert Teretas, presidente de uma companhia de seguros agrícolas da região, disse que parecia que as vacas, tinham sido forçadas a apurarem do penhasco. Ele disse que esse comportamento era incomum, já que as vacas, tendem a dispersar diante do perigo, em vez de seguirem juntas, assim como se fazem as ovelhas. Quem já jogou aí, Red Dead Redemption, a missão das vacas, sabe disso, elas correm uma para cada lado. O homem aí, o Teretas, disse que o tal predador, poderia ter sido um cachorro, que soltou da coleira, ou um lobo. Contudo, as vacas, chegaram a passar, por uma passagem ocupada, por quatro iaques, uma espécie de bovino, antes de alcançar o penhasco. E nenhum desses iaques, apresentou quaisquer ferimentos consistentes, com a ação de predadores, nem mesmo as vacas, que caíram, tinham sido sequer arranhadas. Os especialistas, e a própria polícia local, esperam coletar maiores informações, para tentar entender o que aconteceu. Principalmente, caso alguém tenha presenciado a cena, o que seria muito importante, para solucionar o mistério. Quero falar aqui, que as vacas, Erens, são bem tradicionais na região, e muitas vezes, lutram entre si, pela liderança do rebanho. Um comportamento, que levou a competições de brigas de vaca na região. Aliás, a maioria das vacas, são leiteiras. Pois a mistura de vegetação, e gramíneas em alta altitude, são particularmente boas, para a produção de leite e queijo. O chocolate suíço, é bom, porque vende um leite muito bom. É cacau com leite, ali né? Para finalizar, casos semelhantes, já teria acontecido na Suíça, ao longo dos últimos anos. Sendo que o mais recente, teria acontecido no ano passado. Resultando na morte de 17 animais. Porém, acharam responsável, foi um lobo. Já outro caso, ocorrido há 20 anos atrás, teria resultado na morte de 8 animais. Mas dessa vez, os animais foram cercados, por cães, que estavam soltos na pastagem. Em desespero, eles acabaram caindo do penhasco. E aí assombrados, o que você acha que aconteceu? Por que essas 13 vacas, saltaram de um penhasco, para a morte certa? Deixe aí a sua opinião! Assombrados, até mais! Assombrados, será que as vacas foram abduzidas? Aliás, eu tenho um produto muito legal aí, dois né? Uma luminária com um fio de abdução, que tem vacas. E a luminária abdução de vacas. O link está na descrição, para você comprar, e um cupom especial de desconto, hein? Dá uma olhadinha lá! Assombrados, até mais! Assombrados, os relatos nada é a notícia do Mateus. Assombrados, .com.br Você não se inscreveu!